O filme O Mundo Depois de Nós apresenta uma trama envolvente que mergulha nas complexidades das relações familiares e sociais, além de explorar a fragilidade da civilização diante de eventos imprevisíveis. A narrativa se desenvolve durante as aspiradas férias de Amanda, Julia Roberts e Clay e Ethan Hawke, que rapidamente são transformadas por uma série de acontecimentos misteriosos e ameaçadores. A tranquilidade das férias em uma luxuosa mansão é abruptamente interrompida quando um casal de meia-idade chega desesperado por abrigo. O apagão sem precedentes na cidade, o colapso da comunicação e os estranhos eventos naturais geram uma atmosfera de tensão e desconforto. A trama se complica ainda mais pela presença de questões raciais, destacando as diferenças entre os locatários, uma família sofisticada e branca, e os proprietários, uma família sofisticada e negra. Julia Roberts e Ethan Hawke oferecem performances envolventes, transmitindo a angústia e a vulnerabilidade de seus personagens diante do desconhecido. A dinâmica entre as duas famílias, inicialmente distante devido às diferenças sociais, é posta à prova pela necessidade de sobrevivência diante de uma ameaça invisível e iminente. A adaptação cinematográfica, baseada no livro Leave the Old Behind de Ruma Alain, explora não apenas o aspecto apocalíptico da trama, mas também as tensões sociais e raciais que emergem em situações de crise. A casa de férias luxuosa, inicialmente um refúgio, transforma-se em um microcosmo de desespero e confronto, proporcionando um cenário impactante para o desenrolar da história, à medida que os protagonistas se veem obrigados a superar suas diferenças e se unir para enfrentar a ameaça iminente. O Mundo Depois de Nós oferece uma reflexão intensa sobre a natureza humana e a fragilidade da civilização diante de eventos disruptivos. A combinação do talento de Julia Roberts, Ethan Hawke e o elenco, juntamente com a narrativa intrigante, promete prender a atenção do espectador do início ao fim. Não quero que entre em pânico por nada, até que as coisas voltem ao normal. Não tem como voltar ao normal. Entra no carro!